Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links e no canal Feliz aniversário de Yu-Gi-Oh! Duel Links, estamos aqui para o 6º aniversário já do jogo e temos muitas novidades, temos aí nova Selection Box, temos aí novos Rewards, novo Dream Ticket e o Caraças, mas também temos então aqui novo Estrutural, saiu aqui hoje também Imperial Joker, vou começar por este vídeo, estou a gravar isto assim na hora de almoço, lá está a pausa do trabalho, depois mais logo tento fazer aí o review da Selection Box, veem que eu só tenho 2.186 gemas, não sei se dá para abrir tudo, tenho que ver, tenho que formar mais um pouco, mas o que eu sei é que vocês podem já ir deixando aí o gosto no vídeo, inscrever-se no canal se ainda não estiverem inscritos, partilhar aí o vídeo, deixar as vossas opiniões aí nos comentários, o que vocês querem ver, Mas Imperial Joker, este é o novo Estrutural, é o primeiro Estrutural de 2023, traz aqui cartinhas novas que combam então com estas cartas, estas cartas que são utilizadas pelo Yu-Gi pequenino, ou pelos Yu-Gis, pelo Yemi e pelo Yu-Gizinho, basicamente King's Knight, o Jack's Knight e aqui a Queen's Knight, lá tipo OG's, 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 mas basicamente temos aí cartas novas, veem aqui e já temos, já temos, temos, aqui Arcana Knight Joker, isto é simplesmente uma arte alternativa, do Arcana Knight Joker que já existe no jogo, certo, este é Arcana Knight Joker, 3800, já, tenho praticamente a certeza que é simplesmente uma arte alternativa, de uma carta que já veio aí, há, não sei quanto tempo, e basicamente, do resto temos 3 SRs novas, e uma UR nova, temos reprint de duas, de certeza, de certeza, lá está, é ok, eu não tenho este porque é esta arte, mas eu de certeza que tenho outro, e veem aqui, pronto, temos reprint de Fusion Gate, Painful Decision, ok, hoje em dia não é assim nada demais, mas temos aqui também Claw of Hermos, aqui com esta Rocket Hermos, que, normalmente são cartas que aí, para certos Farms, nomeadamente Raid Duels, são boas cartas, por isso, ei, quem comprar este estrutural agora, pode dar, pode ser, pode ser interessante, mas, já, basicamente, são monstros que, característicamente, dois monstros normais, dois monstros normais, sim, dois monstros normais, aqui a Rainha é nível 4, aqui o Jax Knight é nível 5, e aqui o Kings Knight, que é o único dos 3 que tem efeito, mas é o nível 4, basicamente, se o invocarmos normalmente, enquanto controlamos a Queens Knight, podemos invocar especialmente o Jax Knight, diretamente, do deck, ou seja, nós facilmente conseguimos meter 3 monstros no campo, essa é a primeira, agora, eu sei que este deck também tem uma skill própria, já vamos lá, vamos começar por olhar para as cartas, neste caso, o Arcana Night Joker, para quem não conhece, este monstro nível 9, 3.800 de ataque, 2.500 de defesa, é a fusão dos 3, basicamente, e, só pode ser feito com os materiais, tal e qual como aparecem aqui, o Queens Knight, o Jax Knight e o Kings Knight, e uma vez por turno, durante o turno, qualquer um dos jogadores, podemos descartar, ou quando uma magia, armadilha, ou o efeito monstro, é ativado, que faça target a esta carta, muito importante, que faça target, podemos descartar uma carta do mesmo tipo, e negar o efeito, isto é apenas uma vez por turno, não podemos descartar uma carta de cada tipo, é naquele turno, se já descartámos uma magia, ou uma armadilha, já não podemos negar o outro, ou já não podemos negar o efeito de monstro, se já negámos um efeito de monstro, não podemos negar uma magia, ou uma armadilha, é mesmo só uma vez por turno, o que, lá está, para os recursos do deck, normalmente, já não é, tipo, não é o cenário ideal, ele tem 3.800 de ataque, assim, um negate, já, já é interessante, mas não é, tipo, tudo por aí além, agora, o que é que nós temos aqui, de cartas novas, vamos começar pela UR, que é Arcana, Triumph Joker, monstro nível 10, luz, ataque incógnito, e 2.500 de defesa, e o que é que ela diz aqui, se esta carta está na mão, ou no cemitério, podemos enviar uma Queen's Knight, um King's Knight e um Jack's Knight, da mão, ou face-up, nas nossas zonas de monstro, e invocar especialmente esta carta, ok? Esta carta ganha 500 de ataque, vezes o número combinado de cartas, na mão de ambos os jogadores, ou seja, nós temos 4 cartas, eles têm 4 cartas, ou seja, 8, 8 vezes 5, já dá, tipo, 4.500, interessante, vou só dizer, interessante, pode ficar uma bonequinha assim, com um ataque bem engraçado, sim, e depois aqui, podemos descartar uma carta, destruir todas as face-up cartas que o oponente controla, com o mesmo tipo da carta descartada, ou seja, descartamos um monstro para destruir todos os monstros face-up do oponente, descartamos uma magia para destruir todas as magias face-up do oponente, e isto pode ser interessante para destruir aí spells, ou field spells, tipo necroval, ou armadilha, mas, ok, descartar uma armadilha para destruir armadilhas face-up, e tá, ok, mas ainda assim parece uma boss, uma bossesita engraçada, uma bossesita engraçada, de resto, uma das coisas que realmente tem impacto aqui com o deck, são as magias, as magias que são determinantes para o funcionamento do deck, já vi mais ou menos a ser utilizado no TCG, claro que isto é uma versão muito mais reduzida, mas, temos aqui a Joker Straight, esta magia normal, basicamente diz, descartamos uma carta, invocamos especialmente uma Queen's Knight do deck, e depois adicionamos o King's Knight ou o Jack's Knight do deck para a mão, ok, já sabem, nós vamos querer ter a Queen's Knight no campo, para invocar normalmente o King's Knight, provavelmente é o King's Knight que vamos buscar para a mão, porque ele é invocado normalmente, o Jack's Knight pode vir especialmente diretamente do deck, ou seja, lá está, assim nós conseguiríamos facilmente, facilmente, ter os 3 no campo, ele diz aqui que, ok, depois do deck para a mão, o King's ou o Jack's Knight, depois, imediatamente, depois deste efeito resolver, podemos fazer o normal summon de um monstro, ou seja, podemos fazer o normal summon do monstro, isto acaba por ser o normal summon extra, é o que me dá a entender, ou seja, basicamente, invocamos especialmente a Queen's Knight, o King's Knight vem para a mão e imediatamente, esta carta vai para o cemitério, e imediatamente, depois de resolver, invocamos normalmente o King's Knight e trazemos o Jack's Knight, e isto acho que já é um normal summon extra, e não podemos invocar especialmente monstros do extra deck pelo resto do turno, a não ser monstros Luz Warriors, ok, Light Warriors, pergunte-me, lá está, quando eu penso em Light Warriors, é da mesma maneira que quando eu penso em máquinas, Machines Dark, eu penso logo em Desperado, quando eu vejo Light Warriors, especialmente vindo do extra deck, será que dá para utilizar uma Nios Fusion com este deck? Existe aí alguma coisa? Tipo Light Warriors, existe um bom leque, ainda um bom leque, posso dizer, de Light Warriors, que envolvem o Nios, ou mesmo sem envolver o Nios, temos aí um XYZ, que é o Star Leeds Dynamo, já não me lembro qual é que é o... esqueci-me completamente do nome, um XYZ Rank 4, que são mesmo com monstros de luz, existem algumas opções aí, acho eu, o que é que ele diz mais? Durante a End Phase, e esta carta que está no cemitério, podemos fazer target a um monstro de luz, no cemitério, baralhar de volta no deck, e se o fizermos, adicionamos esta carta à mão. Lá está, isto é uma das coisas que me faz pensar que esta carta se calhar até dá para combinar com a Nios Fusion, porque dá para, tipo, voltar o Nios para o deck, eu sei que, tipo, já estou a pensar, tipo, fora dos Jokers, mas ainda assim, um Light Warrior do cemitério, e volta para o deck. Basicamente, poderíamos utilizar só um Elemental Iron Eos. É uma possibilidade, é uma possibilidade, eu sei, eu sei. Talvez, talvez deste aí. Depois adicionamos esta carta à mão, e podemos fazer isto outra vez, lá está, já enviámos, provavelmente teríamos que ter mais do que uma cópia de cada, do Queens, do Kings e do Jax. Mas, ainda assim, lá está, bastante interessante, mesmo fazendo puro, por assim dizer. Lá está, depois temos a possibilidade de retornar estes monstros, que estamos a utilizar para, seja para a fusão, seja para a outra arcana. Estamos a reciclar estes monstros, o que é interessante. Temos aqui a Face Card Fusion. Esta é a fusão própria para os Jokers, para estes Knights. Basicamente, invocamos por fusão um monstro guerreiro-luz-warrior, do extra deck, usando os monstros da nossa mão ao campo como materiais. Atenção, um Light Warrior. Esta carta, pela primeira frase, dá para fazer o Brave News. Daí eu estar logo a pensar. Esta carta eu conheço, daí eu pensar logo no Brave News também. E vamos ver aqui. Se controlamos um Queens Knight, Kings Knight ou Jax Knight, podemos usar um monstro do deck como material. Isto também é bastante, bastante interessante. Eu lembrava-me mais da primeira parte, porque ele diz Light Warrior, não especifica que Light Warrior. Diz um Light Warrior para ser invocado. O que é bastante interessante. Vou só dizer, bastante, bastante interessante. E depois temos sempre a possibilidade, lá está, com o... Controlamos Queens Knight, Kings Knight ou Jax Knight, usar um monstro do deck como material. Ou seja, acaba por ser, tipo... Acaba por servir tanto como a Neos Fusion. A Neos Fusion pode-se mandar os dois diretamente do deck. Com esta, podemos enviar um do deck. Ou seja, temos que ver que fusões existem mais Light Warriors aí. Tenho, tenho certeza. Mas ainda assim, bastante, bastante interessante. Eu gosto destas cartas. Não sei se chegam para set a optir neste jogo, mas a ver. A última carta nova é este Imperial Bower. Este monstro nível 4, Luz, 1500, 1500 Warrior. Este monstro eu não conheço, mas o que é que ele diz? Se não controlamos outros monstros, podemos tributar esta carta. E pegamos em dois monstros diferentes do deck entre Queens Knight, Kings Knight e O'Jax Knight. E adicionamos à mão ou invocamos especialmente cada monstro. Ou seja, ou adicionamos à mão ou invocamos especialmente. Podemos adicionar um à mão e invocar o outro especialmente, é isso? Ou adicionamos ambos à mão ou invocamos ambos especialmente? É essa... Isto para mim não é claro. Não é claro. Só experimentando, porque se der para invocar especialmente tipo a Queens Knight e adicionar o Kings Knight à mão, então aí é tal e qual como a magia. Então, bastante, bastante interessante. Tem aí possibilidades. Depois, com guerreiros, temos aí cartas que podem combar com isto. Reinforcement of the Army, das limitadas a 1, das limitadas a 2. Limitadas a 2, limitadas a 13. Temos ali entre o Brave Neons e a Neons Fusion. Se não quisermos utilizar isto, temos outras cartas bastante boas para funcionarem com isto. As vossas compulsórias e tudo mais. Mas ainda assim, interessante. Deixem aí nos comentários as vossas opiniões sobre este estrutural. Se é um estrutural que vos alicia. E lá está. É o primeiro estrutural do ano. Só testando é que vamos ver se será bom. Mas já agora, já agora, já agora, temos então a skill também. A skill, eu já vi aqui, mas onde é que ela está? Está aqui, nas Lifetime. Level 10 on Iron Monsters 3x Using Game Yogi. É isto? É isto? Ok. Gathering of Cards. Ok. Se controlamos uma Queen's Knight, podemos invocar um dos seguintes monstros. You can summon one of the following monsters during your main phase in addition to your regular normal summon. Ok. Então é um normal summon extra também. Em adição, o seguinte efeito pode ser utilizado uma vez por duelo. Enviamos um nível 10, não dark, monstro com ataque, interrogação. Ou seja, lá está a outra arcana, propriamente. Da mão para o cemitério. E adicionamos à nossa mão um dos seguintes monstros. One of the following monsters. Ou um monstro cujo texto especifique todos os monstros. Lá está. Peraí. Os textos specialists list all of the following monsters from your deck. Ok. Então basicamente vamos poder descartar o outro a nível 10. E adicionar à nossa mão aqui um Knight ou um monstro que no texto tenha o nome dos três. Que é tipo aquele outro nível 4. Tipo o Imperial Bower. É interessante. Ok. Depois adicionamos os seguintes monstros de fora do deck ao fundo do deck. Ou seja, vamos adicionar aqui uma cópia de cada. Isso já é interessante. Mas é só depois de ativar a skill. Ok. Não adiciona logo no início do duelo. Tudo bem. É só depois de ativar a skill. Ok. Se usarmos esta skill só podemos invocar especialmente um monstro do extra deck até ao fim do turno. E esta skill só pode ser usada, aplicada, se começarmos o duelo com um deck. Tirando o extra deck. Um deck que tenha pelo menos 10 monstros Warrior Luz. Queen's Knight, Jack's Knight e King's Knight. Tem que ter 10 Light Warriors. E estes. Ou tem que ter 10 Light Warriors onde estejam incluídos estes. Mas ok. Basicamente 10 Light Warriors. Ainda dá para utilizar Neon. Dá para utilizar Neon Fusion. Estou só a dizer. Estou só a deixar aí o apontamento. Mas ainda assim. Ok. É interessante. Este deck alicia-me. Este deck alicia-me. Não sei porquê. Não sei porquê. Tem qualquer coisa com este deck. Mas deixem aí as vossas opiniões nos comentários. Já sabem. A vossa ajuda é sempre importante. Não é só com o gosto. Com inscrever. Com partilhar. Isso. Ei. Sempre, sempre, sempre. Forever grateful. Muito, muito agradecido. Mas com o vosso expertise. Tipo o vosso know-how. Aí do... Do... Do jogo. Do Yu-Gi-Oh no geral. Mas com isto pessoal. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. E fui. Tchau.